Fala galerinha do Tui, bem-vindo com vocês, meu nome é Tainá e hoje nós vamos aqui para mais um vídeo malandrão aqui no canal. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Júlio. Oi gente, eu estou aqui no YouTube, eu não coloco aqui na descrição, né, espero. Vão lá, se inscrevam, comentem e é nóis. E hoje eu também estou aqui com o meu primo Arthur. E aí, salve aí. Bom galera, os dois tem canal no YouTube, eu vou deixar na descrição. Então, dá uma passadinha lá, mas primeiro assiste esse vídeo. Então galera, a gente vai fazer aqui a tag Você Me Conhece Entre Amigos, então fique aí com a info. E aí, oi, tudo bom? Olá, tudo bom? Júlio, eu tenho muito bem. O que é isso? O que é isso? Oh, mas olha. Não é... Eu vou curtir essa parte também. Bom galera, voltamos e... Pera, 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 pera. Você vai. Bom galera, voltamos. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nova intro, né? Então, vamos lá. O Júlio vai começar com as perguntas. Então fala a primeira pergunta aí, Júlio. Bom, a primeira pergunta é... Já brilharam de ficar muito tempo sem se falar? Babado. Bom galera. Vai, eu falo. Já. Já sim. Um dia. Um belo dia, Tessana. Um belo dia. Um dia, eu estava andando, aí ninguém estava... Aí eu estava falando sim, foi lá em cima. Aí, a gente estava aí a fazer o desafio da fita, né? Aí, a gente falou, vamos gravar. Aí, ele falou, não, a gente vai. Vai, primeiro... Vai, primeiro... Gravar aquele lado. Testar, testar. Aí, nós está... Aí, eu falei, não, vamos gravar, porque depois nós já vai ser... Peraí, peraí, peraí. Resumindo. Nós conseguimos falar por cinco minutos. Foi mentira. Foi. Martins, tem alguma? Sim, por causa de jogo. Como foi? A Tainá. Tipo, eu não queria jogar Mone Creve. A Tainá queria que eu jogasse Mone Creve. Mentira. Eu queria jogar isso que eu ensino. Gente, no começo, era assim mesmo. Que dia? No começo foi assim, tipo, mas ninguém queria jogar Mone Creve. Tô até naquele jogo Mone Creve. Eu sou viciada. E até hoje eu não viciada, não para. Bom, eu tenho sim. Foi um dia, faz muito tempo, esse negócio. que a Tainá, ela... Vamos ver. Nós estamos vendo que eu ia viajar para a Bahia. E o Arthur também tinha viajado. Aí eu tinha falado, nossa, eu vou para a Bahia, que não sei o que, sabe? Tipo, eu estava muito feliz. Aí o Arthur também falou, eu vou para a Bahia, que não sei o que. Foi muito legal lá. Aí ela falou, não, não sei. A Bahia é muito chata, que não sei o que. Ah, eu falei, tudo bem? Sou perião, né? Mas aí, gente, ela ficou muito brava comigo. E ficou muito brava comigo e o Arthur também ficou muito brava. Pode ir embora, né? Que dia? Aí ela falava que o Matheus era melhor, porque ela que o Matheus era melhor, tudo. E a gente resolveu, não ficamos algum tempo com esse falar. Então vamos para a segunda, a segunda, né? Ah, e tem mais um ano que jogou. Resumindo, quem é Matheus e o exterior? Deixa eu no ar. E foi no dia que a gente ficou zoando ele, ele ficou nervoso, né? Não, você já ficou nervoso? Você não ficava mandando um monte de cara, minha mãe. É que a gente ficava falando... Isso é outra das histórias. Isso é outra das histórias, isso é outra das pistas. Bom, deixa eu ver aqui se a gente coleciona alguma coisa. Não. Eu já colecionei, é de Danone. Eu colecionei. Mas eu já joguei fora, porque minha mãe jogou fora, eu falo que eu sei que era lista. Não é mais. E aí eu tive que jogar fora, mas eu tinha coleção toda. Então, eu colecionei já. Eu coleciono, o cara é da Hot Wheels. Ele colecionei, eu não coleciono nada, gente. Quando eu era pequeno, eu também colecionava, sabe? Tipo, tem uns brinquedos que vinha no negócio da Danone. E eu sempre colecionava aquilo. Mas eu parei. Então, eu não coleciono mais nada. Então, eu parei. Não coleciono mais, até não colecionava, gente. Até eu. Até se eu não colecionava. Não, tá doido? É, eu te colecionava. Eu tinha uns nove, oito. Seis anos. Nove, oito anos. Eu coleciono mais. Então, gente, vamos para a terceira pergunta. Filme favorito. Meu filme favorito é... Peraí. Meu filme favorito... Posso falar? Vai, você. Meu filme favorito. Eu amo uma velha favorita. Nossa, gente, eu amo uma velha favorita. Cada um que lança. Posso falar? Uhul, vai. A múmia. A múmia. Mas, tipo, deixa. Vai, é igual. Eu gostei. O meu filme favorito é... É Minha Mãe é uma Peça. Gente, melhor filme. Minha Mãe é uma Peça. Você pode assistir o filme que você for, mas você nunca vai jogar. Você vai divulgar ou vai? Então, a quarta pergunta. É quarta, porque você fez assim. Você sabe? É assim. O que faz cada um compra. O que eu compro... É... Eu compro mais roupa. Ela comprou mais roupa. Mentira, você não gosta de comprar roupa, gente. Ela não gosta de comprar roupa. Eu gosto. Ela é mais compra, não é isso. É sim. Eu tô comprando agora roupa. Eu tô pegando uma mocinha. É fina. Não. Não é fina, gente. Ela comprou bastante fina. Eu enjoei de fina. É cookies. É cookies. Cooks, verdade. E você é cookies? Eu gosto de comprar roupa. Gente, eu gosto muito de comprar roupa. Eles, cê do mês. O que eu gosto mais de comprar... Ah, é coisa de papelaria. Sempre que eu vou na papelaria, eu sempre gosto de comprar alguma coisa. Sempre gosto. Papelaria, gente. Sempre gosto de comprar alguma coisa. Então, vamos pra quinta. Pronto. Pronto. Me defino cinco palavras. Me defino cinco palavras. Ai, gente. Tipo, eu vou ver. Deixa eu ver. Companheiro. Deixa eu ver. Companheiro. Verdadeiro. Às vezes é chato também. Deixa eu ver. Chato. Já fez três, tá? Chato. Enjoado. Nossa, eu não falei enjoado. Todo mundo fala de coisa do adoro, mas eu não falei nada. Joado, folgado. Folgado. Defino artesipado. Você fez dois? Não, eu não falei. Não, eu não falei. Não, eu não falei que me definiu. Não, você não fez. Não, eu não falei que me falam. Não, eu não falei. Arthur, chato também. Ai, meu Deus. Nem falo. Chato. Mimado, às vezes. Mimado. Apressado. 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 Legal. Legal. Deixa eu ver também. E às vezes é falso, Tosana. E ele é um viciado também, porque se a gente abaixa o jogo, agora ele tá viciado no eslitério, gente. O novo eslitério aí, ele tá viciado. Toda hora. Chega o meu teste, vamos jogar agora no eslitério. Agora qualquer vez. Você defina ela e sem palavras. Amiga, companheira, parceira, parceira, irmã, amigo, amiga, parceira. Já foi quatro, já de uma vez. Quatro, já vai. E mais uma coisa que eu pensei que é chato. Chato. Vai, agora ele tem um pouco mais. Amigo. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Vai. É... Quem mais? Eu não sou chato, Tosana, gente. Eu sou muito a sua favorzinha. As vezes... As vezes você é ótimo. Vale. Aí fica gostando. Ó, vou pegar a cabeça aí. Tipo, ele é chato sim, porque... Tá, vai. Vai, vai na frente. A gente joga a bad glass com ele. Ó, gente, eu tô pegando a carinha dele. Aí... Não, pega a carinha dele. O que que eu falei, né? Chato, tá. Vai, última. Vai, última. É chato. É... Deixa eu ver. Legal, já falei. Demais. Pronto, gente. Eu sou muito a minha. Agora eu vou fazer o primeiro. Por que só falei? Primeiro, peraí, peraí, peraí. É, no de lá também. Pronto. Esse é o final. Primeiro. Legal. Não. Bonita. Ai, claro. Claro, meu irmão. Bonita. Divertida. Engraçada. A dele é filmada. Não, vai. A dele é filmada. Mas... Olha, amigo, deixa tu falar. Fala que eu sou engraçada. Meus amigos me acham engraçada. Tá. E fala demais, como você já percebeu. O Arthur. Parça. Muito legal. Divertido. A dele é filmada também. A dele é filmada também. A dele é chato também. Você também, vai. A dele é chato também. Então, se não fossem os efeitos, a namoridade não seria perfeita. Então, gente, vamos para a última. Última pergunta. Poder lavar a roupa suja. Então, vamos lá. Você vai lavar a roupa agora? O que mais me incomoda? O que mais me incomoda em você? Mano, eu acho que é porque eu sou muito apressada. Porque... Não, uma coisa que me incomoda em você. Então. Eu acho que você acha que eu sou muito apressada. Porque, tipo, ele tem uma ideia de vídeo, eu falo. Ah, vamos jogar. Ah, vamos fazer isso. Eu não gosto de esperar. Tipo, eu vou fazer vídeo, vou editar e vou fazer... Ela é muito apressada. Agora, o que você acha? Vamos ver. Nossa, eu tô tudo assim. É, eu vou de coisa. É legal. Um defeito? Eu acho um defeito em você? É. É, sei lá. Eu sei. Você quer jogar Minecraft e fala? Não. É Badge Wars. É, gente. É Badge Wars. Porque toda hora você quer jogar Minecraft e Badge Wars. Agora, eu vou falar o defeito do Atul. Sim. Exibido. Exibido. Posso falar o seu? Não. Deixa o palco dela. Fofoqueira. 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 Eu sou... Você quer falar mais? Agora, o meu defeito que eu acho nela... Tem, olha pra cá. Meu defeito que eu acho nela é que ela fala muito. Ela não para de falar. Fala muito. E qualquer coisa. Tipo, se você... Ela sempre acha que, ó... Entendeu? Ó. O quê? O quê? O quê? Quando você fala uma coisa e ela não concorda, ela acha ruim. Meu Deus. Pode ir para. Que reação. Tipo, como se eu fizesse assim. E o Arthur. O Arthur também gosta. Eles estão muito apressados. Eles querem fazer, tipo, uma coisa para hoje já. Tipo, agora. Partiu fazer agora. Ô, Tia, você acha que a gente vai deixar para amanhã? Eu falo o cara que eu estava pensando em um monte de vídeo e ia fazer tudo hoje. Não. Falou, né, mesmo? Falou o Tia. Falou o Tia lá na quarta-feira. Bora fazer esse vídeo. Vai, vai. Bora fazer um monte de vídeo. Não. Mas então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like. Se inscreva no canal dos dois, tá bom? Já deixa aquele like. Já falei, né? Compartilha com todos os seus amigos. Comenta os comentários. Comenta os comentários se vocês gostaram. E ideias o que a gente pode... Se vocês não gostaram, né? O que a gente pode melhorar. Deixa sua sugestão aqui embaixo. O que vocês acharam do vídeo. Vai ser toda a sugestão. Será muito bem-vinda. Então, gente, o vídeo foi esse. Tchau. 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 Tchau.